Fala aí, rapaziada! Beleza, manos? Espero que sim! E hoje vamos aqui para um vídeo muito legal, galera. Vamos falar sobre um BR que foi banido por 30 anos devido à utilização de hack. Um cara que utilizava hack aí pra mais de ano, meu parceiro. E já já eu mostro a conta dele pra vocês, beleza? Mas antes, cara, eu quero pedir pra você, pequeno gofanhoto, deixar aquele likezão que ajuda demais no crescimento do canal e dar uma divulgada pra um amiguinho pra fortalecer, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, mano, eu quero que vocês saibam aí que tem um sistema de denúncia agora dentro do game, beleza? E pra denunciar alguém por estar fazendo algum bug ou usando hack ou drone view, enfim, basta você ir ali no canto superior esquerdo, galera, do lado ali do Instagram, do Facebook, tem aquele bonequinho ali, aquele atendentezinho. Você bate nele, beleza? E aí você vai ser levado para esta tela. E aí você vai em relatório ou apelo, beleza? Você coloca ali, quero denunciar outras pessoas por violarem as regras, blá, blá, blá. E coloca aí, denunciar jogador usando cheat, beleza? E aí você vai para o formulário de denúncia, velho. E aí você vai ter que colocar o ID do cara, bater o print lá da conta do cara, selecionar o porquê que você deseja aí. Colocar L por hack map, por dano sei lá o que, enfim, beleza? E tem que colocar o servidor do cara também e o ID da batalha que você jogou com esse suposto hack. Lembrando, galera, que não vamos usar isso daqui da maneira errada, porque senão vira bagunça, beleza? Então você tem que analisar muito, cara. Você tem que conhecer muito o player, beleza, cara? Então bora denunciar, mas com sabedoria, beleza? Então bora sair daqui. E agora vamos lá na conta do Meliante, beleza? Basta você ir em ranking e você vai em rua, no caso, sua galera de São Paulo, né? Ele é o top 5 crowdinho de São Paulo, velho. E olha a conta dele aí, galera. Ele já estava no beat com um. Ele, por sinal, tinha aí, ó, mais de 400 partidas só essa temporada, velho. Mano, o que eu jogo, tipo, por temporada eu jogo, sei lá, umas 800 partidas. O cara já jogou 400 partidas, meu parceiro. Loucão, velho. E, quer ver? Ó, ali no perfil, galera, do lado do clã ali, a de Unami de Team, tem ali servidor 10-10, beleza? Então é ali que vê o servidor. Você pode vir aqui e copiar do lado do botão de seguir o nick do cara. E você vai no histórico. E aí, por exemplo, eu vou pegar essa partida que ele ganhou de Granger, cara. Olha ali no canto inferior esquerdo ali, tá o ID de batalha da partida, beleza? Então se você jogar com um hack, você vai ter que copiar aquele ID de batalha ali, tranquilão. E como vocês podem ver, aqui ele tava jogando em PT. Essas partidas aqui ele tava jogando em PT. Observem que ele tá jogando ali com o Favela, galera. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do tal do Favela através da live do Winter, cara. O Winter, entre aspas, dá aquela chorada pro Favela já faz malemale de ano, fio. Né? E aí a gente chora, a galera fica chamando de chorão e tudo mais, mas olha lá. Estilão Y, Felipe Y, meu parceiro. Eu não uso hack não, meu parceiro. Eu só jogo com as pessoas que usam hack, tá ligado? Então o Favela aí fala que não usa nada, que não usa nada. Mas olha lá, tá jogando com uns topo bolzão aí que usa hack há mais de ano, fio. Eu já falei aí pra lá e pra cá que esses são os topos da hack. Inclusive, se liga, quero mostrar pra vocês o grupo do Hats do meu canal aqui. Eu fiquei sabendo que ele foi banido através desse inscrito. Ele denunciou esse player algum tempo atrás. Aqui tá o relatório e tal. Olha lá que ele preencheu, né? Aquele formuláriozinho. E a lista de banho com diversos players acabou sendo divulgado lá na página do ML League, beleza? Uma página no Facebook. É um cara que tem todas as informações aí futuras de Mobile Legends, beleza? Vou deixar a página aí na descrição ou nos comentários, belezinha? E ali dá pra ver o nick do Unstoppable falando que foi banido por 30 anos, velho. A gente não sabe se é 30 dias ou se é anos mesmo. A gente tá, tipo, a comunidade, né? Tá até meio de boca aberta porque a gente não sabe dizer... Meu, tipo assim, como se 30 anos é basicamente um ban definitivo, né, velho? E a gente nunca viu isso no Mobile Legends. Então é uma coisa até meio estranha, tá ligado? Mas, cara, sabe aquele veneninha? Sabe aquele veneninha que escorre na corda da boca aqui de... Que finalmente foi feita a coisa certa, mano? Aleluia, mano! Glorifiquemos de pé a comunidade, mano. Então tomara que isso daí seja um passo à frente da Mutum para com os hackers. Porque a gente sabe, né? Ultimamente aí os bans que ela veio dando é de 3D e tudo mais. Isso é patético, né, mano? Hum, deixa eu ver. Então eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar, galera. É... Deixa eu ver. O cara é toberra alguma coisa? Não, não é não. Mas olha lá, ele já foi... Aqui, ó. Tem uma foto dele que ele era top mundial cloud até uns tempos atrás e tal. Então é isso aí. Justiça foi feita, aparentemente. Tem uma galera visitando o perfil dele aqui. Ah, o Clips Live aí, galera. Quem puder conhecer o canal do Clips. Belezinha? Ele criou um canal no YouTube, eu acho que recentemente. Olha lá. Mas aqui é a página dele. Ele faz uns clipes de humor. E ele tá com o canal dele aí. Então bora lá dar um gank nele lá. Falar que a gente vê através do Buffalo, beleza? Nossa, que aleatório, né, mano? Ah, saímos da conta do cara, mano. Não tem como parar lá, não, né? É, já era. Então é isso aí, galera. Beleza? Vou ficando por aqui. Por gentileza, aquela colaborada. Até a próxima. E durante a semana a gente vai falando mais sobre hackers e entre outras coisas. Esse videozinho foi bem rápido aqui. Só pra deixar vocês informados. E pra gente divulgar essa bagaça pra quem tá utilizando o hack. Aí, meu parceiro, começa a fechar o brioco. Que depois de 4 anos a Mutumdita tá de olho, moleque. Uma salva de bochecha pra Mutumba, mano. É nóis. Fui. Fui.